No vídeo de hoje pessoal, a gente está aqui para mostrar essa coisa linda aí, o Pietran com o Duroco que vai fazer 6 meses de vida agora e tirar algumas dúvidas aí sobre o cruzamento aí do Pietran com o Duroco se você é novo, está chegando agora aqui no Conexão Animal, não me conhece, meu nome é Jano Dantas, seja bem-vindo se não me segue lá no meu Instagram, arroba Jano Dantas, corre lá e me segue lá que vai rolar um sorteio aí de um Pietran quando a gente bater 20 mil seguidores, já está em 18, está bem pertinho já e se inscreva aqui no canal, não paga nada, você vai ter muita informação, se inscreva aí que só vai participar do sorteio lá, quem tiver aqui também inscrito no canal pessoal, esse aqui é um animal Pietran com Duroco, a mãe dele é uma Pietran pura com registro e o pai dele é um Duroco puro com registro o pessoal me pergunta muito, Jano, o animal 50% Pietran, 50% Duroco ele vai nascer na cor do Pietran, todo pintado, que cor ele nasce pessoal, o cruzamento que eu fiz aqui até o momento de Pietran com Duroco puro só nasce ou nessa cor vermelha, ou num castanho claro, ou num castanho escuro nunca nasceu animais pintados de vermelho e preto como se, tipo assim, puxando a cor do Pietran ele nasce com algumas manchinhas pretas, isso aqui tem no testículo uma manchinha preta, as vezes nasce com uma manchona preta maior mas, totalmente pintado, não já aconteceu que ele nasceu totalmente pintado? Já mas com uma porca que era 75% Pietran e 25% Duroco cruzada com Duroco puro aí eles nasceram pintadozinho na cor assim do Pietran mas, o animal F1 que esse aqui é um animal F1 todo animal puro, cruzado com animal puro nasce F1 esse aqui é um F1 de Pietran com Duroco não nasce totalmente pintado até hoje aqui, nunca nasceu nasce castanho claro, castanho escuro vermelho mas, totalmente pintado não tem muita gente que pergunta Janu, que cor é o Duroco? a gente está trazendo um vídeo explicando como você identificar um Duroco mas, não existe Duroco preto não existe Duroco branco que o pessoal chegou para mim um dia desse mandou um vídeo de um reprodutor preto dizendo que era Duroco que um cabatinho é vendido dizendo que era Duroco não existe, pessoal Duroco ele normalmente é vermelho vermelho a pelagem grossa entendeu? você vê, esse aqui ele foi cruzado com o Pietran que tem menos cabelo ele nasceu mais lisinho mas, normalmente ele tem bastante cabelo então, é uma maneira de você identificar o Pietran com o Duroco o animal show de bola aí pessoal, muita gente estava pedindo aí Janu, e a parte motivacional cadê a parte motivacional que a gente gosta tanto? pessoal, a gente estava numa correria muito grande mas, graças a Deus, as coisas vêm se alinhando vêm dando certo e, com trabalho, dedicação e fé em Deus a gente chega lá ontem eu estava conversando com um amigo meu e, uma das coisas mais decisivas para o futuro da gente para o desenvolvimento para o sucesso é o silêncio pode ter certeza quanto mais calado você ficar mais os seus planos seus objetivos vai dar certo tá bom? se você não tem necessidade de falar não fale ah Janu, é meu pai é minha mãe é meu irmão é meu irmão não fale eu já falo eu falo sempre isso quem vai mais atrapalhar a tua vida no teu rumo aos teus sonhos não são as pessoas de longe são as pessoas de casa mesmo entendeu? então, não fale não fale ah Janu, eu sou casado e minha mulher está na mesma na mesma vibe que a minha e ela está querendo também ela vai buscar comigo aí está certo entendeu? mas se você vê que aquela pessoa não vai trazer benefício nenhum rumo ao seu sucesso você não fala porque a gente é eu digo por mim a gente vem de uma realidade difícil eu é quando você já vem de aquela realidade difícil você tem um pouquinho de dinheiro você tem medo de perder o que você faz? você sai perguntando a um e a outro se dá certo o negócio se funciona ou não como é que faz você sai perguntando para se vai ter aquela confirmação que realmente vai dar certo mas vai vir um contrário as pessoas vão derrubar teu sonho então olha aí catuca aí na tua mente aí o teu sonho e os teus objetivos que você mais falou para os outros você construiu ou não construiu entendeu? então as coisas que eu mais falei que ia fazer na minha vida eu não fiz porque as pessoas sugam tua energia porque as pessoas desanimam você isso sempre acontecia a gente estava no exército animado eu vou para casa vou sair do exército botar um negócio lá de criação de porco de criação de galé as pessoas vão dizer homem, tu fica no teu cantinho que é melhor e as pessoas começavam me desanimar começavam a botar o para baixo e se eu não tivesse lá atrás muita força de vontade nada disso que aconteceu hoje na minha vida tinha acontecido e outra coisa muito importante 2023 começou agora e aí você vai querer um ano novo com planos novos objetivos novos conquista nova ou você vai querer um ano novo com mesmos objetivos mesmas metas mesmos alcances de 2022 entendeu? então preste atenção para não estar vivendo um 2023 como se fosse um 2022 então isso é muito importante o desenvolvimento entendeu? você tem que prestar atenção para não viver todos os anos como se fosse todos iguais tem que mudar tem que querer tem que inovar e eu já disse e vou dizer de novo o sucesso é construído de dentro para fora não é de fora para dentro não se você for pegar como base o mundo ou as pessoas para construir algo da sua vida nunca vai dar certo nunca vai funcionar então o sucesso depende único e exclusivamente de você de você e pode ter certeza as pessoas que não construíram nada ela não vai querer ver você construindo também você nunca vai ver um cara de sucesso que construiu as coisas tudo desmotivando alguém para não construir geralmente o cara que desmotiva aquele cara que não construiu nada que não tem meta que não tem objetivo esse cara é o que desmotiva você esse cara é o que atrapalha a sua vida então preste atenção olha para a vida do cara quando ele for te dar um conselho quando você for ouvir o que ele está falando eu não estou dizendo para olhar para a conta bancária de ninguém não porque eu estou falando de conta bancária estou falando de desenvolvimento pessoal mental mas com isso vem o dinheiro também normalmente você não vai ver um cara de sucesso com dinheiro um cara decente prejudicando nem querendo atrapar o sonho dos outros tá bom e as pessoas sempre vão querer ver você bem mas nunca melhores do que ela então quando um amigo seu de infância aquele cara que estudou com você seu amigo conhece tudo quando você vai dizer a ele que vai fazer um negócio top que vai desenvolver tudo ele pensa logo assim na mente dele não é que ele pensa mas ali já está programado assim ele vai e eu vou ficar então normalmente ele vai desmotivar você então veja com quem você anda veja com quem você fala e o silêncio é a maior melhor arma para o sucesso se mantém em silêncio e comece a fazer a fazer a fazer a fazer que quando você ver aí já vai estar construído tá bom então pessoal essa é uma vitória das grandes espero que vocês gostem um forte abraço fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser até o próximo vídeo Obrigado.